Brota, o bagulho tá tega, esse meu mano DJ Caio Vai ser voltado que nunca, quem tá ligado tá ligado Ela brotou dentro do baile dizendo que ia ralar Ela brotou dentro do baile dizendo que ia ralar Só de sacanagem vou botar tu pá mamar Só de sacanagem, só de sacanagem Só de sacanagem, só de sacanagem Só de sacanagem vou botar tu pá mamar Mamar, 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 mamar Vou botar minha piraga pra fora, vai, chovou minha piga piranha Mamar, 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 mamar Vou botar minha piraga pra fora, vai, chovou minha piga piranha Vou pegando na tua piroca, batendo o lado da cara Pegando na tua piroca, batendo o lado da cara Me dá jatada de leite na cara, na cara, na cara Me dá jatada de leite na cara, na cara, na cara Me dá jatada de leite na cara, na cara, na cara Me dá jatada de leite na cara, na cara, na cara Bota na boca e começa a chupar Ela passa na boca e começa a chupar Ela passa na cara pra se lambuzar Passa na cara pra se lambuzar Passa na cara pra se lambuzar Tu conhece o ditado, tu conhece o ditado Então deixa eu confirmar Ajoelho, ajoelho, ajoelho Vai ter que mamar A foda é sensacional, mas eu prefiro um boquetinho Ajoelho eu vou mamando, o DJ vem gostosinho Ajoelho eu vou mamando, o DJ vem gostosinho Me dá jatada de leite na cara, me dá jatada de leite na boca Pra não me engravidar, tu vem e me lambuzar toda Me dá jatada de leite na boca Me dá jatada de leite na boca